Eu vou falar uma mensagem de reflexão pra vocês Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso Nem tudo que você perde é de fato um prejuízo Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso O meu, o seu, o caminho não são muito diferentes Tem espinho, pedra, buraco, pra mod, atrasa a gente Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você pra frente Continue tendo fé, tenha fé no Criador Tenha fé em você mesmo, não tenha medo da dor E saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus, está revando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau